Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Oi pessoal, hoje eu vou fazer um doutorial de maquiagem E gente, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal aqui embaixo se vocês não forem inscritos E também ative o sininho da notificação E gente, vocês tem que assistir o vídeo e compartilhar com seus amigos também, tá? Bom, tá bom, eu espero vocês Agora gente, vamos botar o primer, que é esse daqui, né? Vou colocar Mas eu vou precisar do pincel Mas eu vou colocar assim, ó Vou colocar bem pouquinho, né gente? Eu tô tremendo, né? Tá caindo aqui Agora eu vou colocar, né gente? Ih, tu não sei não Ih, tá caindo Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó Vou botar o espelho assim, ó Pra minha cara, assim Tá assim, ó Assim, 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 assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Gente, eu vou misturar, né? Oh, misturar não Eu vou... Eu vou botar a maquiagem Ó, gente Você tem que colocar com delicadeza, tá? Os amores Gente, eu gosto de se maquiar, gente Que muda, né? A pessoa E se você gostar desse vídeo Deixa muito like, tá bom, pessoal? Porque... E prontinho, gente Eu já coloquei o primer Agora eu vou colocar a base Né? Pessoal Que é um piloto de base Ó Aí você vai colocando Qualquer lado Da cara, né? Botar assim o espelho Aí eu vou colocando assim, ó Gente, ó Que eu já sei se maquiar já Tem que colocar Nas beiradas assim também, ó Olha, gente Assim, ó Assim, assim, assim Assim Agora, gente Aí eu coloquei assim Agora, gente Eu vou misturar Porque Pronto, agora eu vou misturar A base Coloca assim, ó Pra me ver Produção Sim Pra me ver Pra me misturar Ai, gente É difícil de misturar Porque Fica muito lá Dos coisados Sei que vocês veem Moshinid É muito bom Obrigado Porque vocês Falam que Moshinid Eu faço muito bom Porque Eu sou uma profissional Obrigado Eu tô misturando Aqui, ó Porque tá Ainda aqui Vou misturar Agora aqui Ó Vou botar Essa tiara Pra não Melar Meu cabelo Porque Gente Lindaço Eu não fiz Xenid Xenid Gente Eu já esqueci Xenid Esses dias Porque eu tava Muito A culpa A produção Até sabe Vou botar aqui Ó Gente Também E Falando Em base Que eu já coloquei Minha base Dá até pra ver Na câmera Já misturei Toda A base Sua linda Vou colocar O Tom Produção Ô Gente Ele pausou aqui O produção Porque tava aqui A base Desculpa Gente Porque Agora A gente Vou passar O pó Né Ai Gente Pronto Gente Já coloquei O pó Bota aqui Produção Ó Coloquei o pó Já Coloquei o pó Já Agora Gente Agora Gente Eu vou Colocar O O blush Primeiro Viu Gente Porque É mais bom Assim Colocar Mais O blush Porque Já tá Com a base Com o pó Aí Vai ficar Bem bonito Com o blush Ai Gente O blush É dessa maquiagem Aqui Tem o blush Tem o iluminador Que eu vou Passar Aqui em cima Do olho Bota assim Produção Ó O espelho Agora Gente Eu vou Colocar Aqui Ó Colocar Ó Não Tem Pincel Gente Eu já ia Esquecendo Já Ó Gente Eu vou Colocar Um pincel Desse tamanho Desse tamanho Ó Agora Gente Eu vou Colocar Um pouquinho Um pouquinho Você tem que Colocar Vou Colocar Assim Ó Mas É bom Com o pincel Grande Se Têm Mio Certo Prontinho, gente Já passei Olha como ficou Ficou bom Muito demais, ó Sim E deixa um like, viu, gente Agora, gente, eu vou passar iluminhado Que brilha Eu gosto de iluminhado que brilha assim Caramba, essas coisas Vou colocar o teu branco e o marrom Brilhante Acho, gente, que vai combinar O marrom, porque eu botei Eu vou botar o marrom Viu Ou não Vou colocar o branco Eita, tem uma coisa aqui no pincel Amores, eu voltei porque deu um erro aqui É, gente, só assim mesmo Agora eu vou colocar o iluminhador Vou colocar aqui, né, gente Que diz que bota aqui no lado reto da boca Vou colocar Vou colocar bem pouquinho Agora eu vou colocar por aqui, gente Que diz que bota por aqui também Do lado docinho Não tá dando pra ver tanto Por causa que... Não sei Prontinho, gente Eu já passei o iluminhador Agora eu vou pintar meu Ai, meu Deus Eu vou pintar Já ia esquecendo Vou pintar minha sobrancelha Eu já sei pintar minha sobrancelha já Vou pintar, gente Com a cor Uma cor Uma cor preta Cor preta Gente, voltei Eu vou pintar de novo Porque deu erro no vídeo De novo, pessoal Desculpa Meus amores Agora eu vou pintar tudo de novo Ó, gente Ó, vocês sabem que ela tá ficando bem pertinha, né Eita E eu pintando sobrancelha Eu já sei pintar sobrancelha, gente Aí, gente Ó, ficou pretinho Ó, bota a câmera Ficou bem pretinha Minha sobrancelha Agora, gente Eu vou fazer maquiagem Dar um trabalho Ali o daqueles E, gente Eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Que eu tenho pequenininho E botar a maquiagem assim, ó Assim Ah, não Vou pegar uma grande Essa aqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui Que é brilhante Agora, gente Eu vou passar É... Mostra aqui, produção A maquiagem que eu vou passar Vou passar essa maquiagem, ó, gente Ó Tipo marronzinha Não, vou passar essa vermelha Agora, bora botar Eu vou ficar aqui Vendo no espelho Passando a maquiagem aqui Gente E assista esse vídeo Que vai chegando No seu celular Que é bom Meus vídeos, gente Vocês disseram que gostam E eu... Vocês disseram que eu sei se maquiar Você fazer tudo Obrigado Pessoal Eu já passei essa maquiagem Aqui, ó Vermelha Vou passar Iluminador Iluminador Agora, gente Vou passar Vou passar uma cor Assim, ó É tipo uma cor marrom Fica assim No espelho Gente, passa assim, ó Também, ó Iluminador ali Acho que ali em cima Se quiserem, passa Porque fica mais brilhante A maquiagem Pessoal Eu já passei Iluminador Já Porque parou Aqui de novo Abre o vídeo Né, gente Agora Vou ter que abrir aqui de novo Meu Deus Ah, gente Então eu passei Esse iluminador aqui Vai, ó Passando, passando Passando, ó E se quiser, gente Você passa Iluminador branco Aqui nessa pontinha Do olho Pessoal Eu já passei A maquiagem Acho que vocês estão vendo Mas eu vou mostrar Ali depois Gente, eu vou botar O rímel Rímel Se vocês não gostam Se vocês gostaram Deixem o like E se inscrevam no canal E ativem o sininho As notificações Sininho das notificações Obrigado, tia Por ver meus vídeos E compartilhar com seus amigos Tia Obrigado Te amo Obrigado por assistir Se inscrever no meu canal E dar o like Obrigado, tia Beijo Te amo Agora, gente Eu vou passar o batom É a coisa mais linda É um roxo Gente, eu vou finalizar Depois Posso botar meu cabelo Viu? Pessoa linda Pessoa linda Agora, gente Eu vou colocar meu batom E aí Meu cabelo Eita Mas Que Nas horas Que sai Espera ainda Essa foi a make De hoje Quem gostou Dê o like E se inscreva no canal Por favor, gente Se inscreva E Dê o like Um beijo Te amo Eu amo você, gente Mua Tchau 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 Tchau